Olá, meus amigas e minhas amigas do canal da Classific Carros. Hoje eu vou apresentar pra vocês um Linea LX 1.9 16 válvulas flex, veículo do ano de 2010, completinho. Faróis de milha, freios ABS, rodas de liga leve, aro de 15, perfil do pneu 19565. O carro tá muito bem conservado, possui manual e chave reserva. Vou mostrar pra vocês a parte interna. Vidros elétricos, travas elétricas, retrovisores elétricos. Detalhe que o friso da abertura da porta é cromado. Banco do motorista com ajuste de altura. O veículo tá realmente muito novo. Possui direção hidráulica, airbags duplos. CD player com MP3. Ar quente. Ar condicionado. Desembaçador traseiro. Computador de bordo. Veículo realmente muito novo. Muito bem conservado. Os bancos traseiros também possuem vidros elétricos. Detalhe que o friso da abertura da porta é cromado. Os bancos traseiros também possuem encosto de cabeça. Mini é 1.9. Veículo ideal pra quem busca um veículo com bom desempenho. Não abre mão do conforto, da direção hidráulica, do ar condicionado. Mas tem a deseja, além de tudo isso, um veículo com visual bem atrativo. Diferenciado. Diferenciado. Além disso, também a Aline conta com um amplo porta-malas. Ideal pra quem viaja bastante, precisa de um porta-malas grande. Pro dia-a-dia, pro trabalho. Veículo família. Versão com brake light. Pessoal, lembrando que todos os nossos veículos passam pelo laudo de vistoria cautelar. Te dá certeza se está adquirindo um veículo de qualidade. Incento de qualquer histórico de sinistro, leilão ou locação. Tá aí a linha. LX só aqui na Classific Carros. Nosso endereço é Rua Carolina Florença, número 410. Nossa loja é Classific Carros. Nosso site é ovocêdecarro.com. Nosso telefone é 019-3243-665. Quer mais informações sobre esse veículo, preço, outros modelos? Acesse o site que lá você encontra tudo isso e ainda faz uma simulação de financiamento. www.vocêdecarro.com. Essa é a Classific Carros, negociando veículos e fazendo amigos. Aceitamos ser usado na troca. Vem pra loja, vem!